E mais uma pessoa é assassinada em Joinville. Pelo menos 10 tiros foram disparados em um bar da Zona Norte da cidade. Foi ontem, por volta das 6h30 da tarde. Pelo horário de verão, ainda era dia. A vítima, um homem de 28 anos, que estava em um bar próximo à Rua Aquários, no bairro Jardim Paraíso. Ele foi identificado como Paulo de Oliveira Alves Jr. De acordo com informações repassadas para a polícia, um homem desceu de uma moto, não tirou o capacete e foi direto até a vítima. Pelo menos 10 disparos por uma pistola foram registrados pela perícia. Paulo morreu ainda no local. Na saída, o suspeito ainda ameaçou quem estava no bar com a frase Ninguém viu nada. A Delegacia de Homicídios está a cargo das investigações, mas pelo número de disparos, acredita-se em execução. O corpo de Paulo ainda está no IML e deve passar por perícia para depois ser liberado.